Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal, eu sou o Osmar Kola e hoje, como sempre, trazendo mais uma super novidade. Se você quer trabalhar, quer saber como ganhar uma renda extra aí ou ganhar trabalhando em casa, com transcrições e traduções de áudio ou vídeo, esse vídeo aqui, ele é feito pra você, especialmente pra você, com certeza, tá? Antes de eu falar mais informações sobre essa ferramenta que eu vou mostrar pra você agora que você vai amar ou adorar, até porque você vai ganhar com isso, eu vou só pedir uma coisa pra você, bem simplesinha, tá? Bem simples, se inscreve no canal, clica ali em se inscrever e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhuma das novidades porque essa ferramenta vai fazer parte da minha playlist de vídeos aqui e vou fazer mais vídeos sobre essa plataforma também, tá? Então, você não vai, com certeza, querer perder nenhum dos vídeos, se inscreve, tá? Então, olha só, pessoal, hoje eu quero falar pra você sobre a G-Glot. Não conhece? Se você já conhece, sabe que é bom. E se você não conhece ainda, eu vou falar um pouco sobre... E ela é uma ferramenta que você vai conseguir traduzir e fazer transcrições de áudio e vídeo, tá? Exatamente isso. Isso é muito importante pra quem trabalha com podcast, com blog, com YouTube, principalmente pra quem quer traduzir, quer aumentar suas visualizações no YouTube, pra que outros países acabem assistindo o teu vídeo e consigam, claro, entender o que você está falando com as traduções que vão ter aí dentro. Muito show de bola! Essa plataforma é sensacional. O foco também deles é muito bom, porque você consegue fazer transcrições e aí você consegue trabalhar com algumas plataformas, alguns sites, eu quero dizer, que você pode se cadastrar lá dentro e fornecer esse teu trabalho de transição, transcrição e tradução para qualquer pessoa que precisa desse serviço. E tem muitas pessoas que procuram nesses sites aí, tá? Entre eles, Orcona, Freelancer, tem vários sites aí que eu vou mostrar agora na tela, na prática pra você, porque aqui a gente vai direto pra prática no computador e eu vou mostrar pra você como que você vai usar essa ferramenta, porque você quer saber na prática, é claro. Então, vamos lá pra tela pra mim mostrar pra você como que ela funciona. Muito bem, então, pessoal, já estou aqui na tela do computador pra mostrar pra você, então, como que você vai utilizar essa plataforma agora, né? O site da G-Clot, tá? Esse não é o site, calma. Eu entrei aqui num site da Orcona, tá? Pessoal, que é um site de freelancers, onde você, eu vou primeiro, eu quero mostrar pra você o campo de trabalho que vocês vão poder ter, tá? Depois que vocês tiverem a ferramenta, o site da G-Clot na mão e vocês tiverem ele pra utilizar e fornecer o trabalho de transcrições, vocês vão vir aqui nesses sites aqui e vão oferecer esse serviço pra várias pessoas que estão buscando. Esse aqui é o site da Orcona, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês fazer o cadastro gratuito, tá? É só clicar aqui em cadastrar-se, colocar seus dados ali. Bem simples, como se cadastra em qualquer outro site. E olha só, eu fiz aqui por uma pesquisa aqui, só pra não se basear aqui, habilidades, coloquei transcrição e tradução. Olha só, aqui tem muitas pessoas que procuram por pessoas que pra traduzir ou fazer transcrições de áudio e vídeo, e olha só quanto que eles mais ou menos pagam. Ao menos de 50 dólares, tá? 50 dólares, paga aqui de 50 a 100 dólares. Então assim, tem bastante propostas boas aqui, pessoal. Só que nesse site aqui, tá? Então já é um lugar onde você vai se cadastrar como um freelancer. e você vai colocar ali que você traduz, faz transcrição e tradução de áudio e vídeo. Então as pessoas, quando souber que você faz essa função, que você faz e fornece esse trabalho, vai te procurar e você vai colocar o valor que você cobra aí. Então, claro, quem te chamar vai te pagar o valor que você exigir. Esse é um dos sites, pessoal. Esse aqui também, temos esse aqui, ó. Esse site aqui também, que é o Fiverr, tá? Ele também, você pode fazer o cadastro dele se inscrevendo aqui em inscrições, inscrição no caso. E olha só aqui, pessoal. Vou transcrever seu áudio e fazer transcrição de vídeo, ó. Tem o valor aqui que ela cobra. Esse aqui é o valor que cobra, ó. Em 60 minutos, transcrição de áudio e vídeo. E você vai pensar assim, ah, de repente aqui tu tá vendo esses valores. É, mas é um valor pouco, né? Mas depois que você conhecer a plataforma agora aqui da Gglot e ver o trabalho, o trabalho prático e automático que você vai fazer, você vai ver que você só vai ter ganhos com isso tudo, tá? Olha aqui, por exemplo, aqui, ó, R$165, né? Então aí vai depender do trabalho e as horas, tá? Tem esse site aqui, então, pessoal, temos mais. Esse aqui é o Freelance, também, que você pode também se cadastrar, ó. 99 Freelance, vou deixar os links, tudo na descrição pra vocês, tá? Então aqui a pessoa, ela é uma freelance e que ela traduz e faz transcrições aqui, como diz, ó, também, ó, tradução, transcrições, né? Aqui também, ele também, essa pessoa aqui também faz, ó, tradução e transcrição. Então são serviços que eles prestam. Então, né, se alguém estiver procurando por esse trabalho, vai entrar em contato com essas pessoas aqui, tá? Mais outro site aqui também, né, o Upwork, tá? Então aqui, ó, também, ó, essa pessoa aqui faz tradução e transcrição de áudio, tradução e textos, ó. Então ele cobra R$50,00 por hora, né? Então aqui, ó, R$50,00, né, por hora aqui, ó. R$50,00 aí, ó, R$50,00. Então aqui também, ó, R$30,00. Aqui também R$50,00. Então, assim, tem espaço, bastante espaço pra que você depois comece a se cadastrar nas plataformas aqui e comece já a faturar trabalhando em casa, pessoal. Então, olha só, vamos lá agora que eu vou mostrar, então, o mais importante e o site, né? É o site da Gglot. Então, pessoal, esse aqui é o site da Gglot, o link aqui vai estar na descrição do vídeo pra você. Esse aqui é o site. Aqui, cara, você assistindo o site, você já praticamente vai entender muita coisa também. Olha só, áudio para texto é o que eles fazem, vídeo para texto, discursos para textos, tá? Então aqui, ó, transição de qualquer áudio, vídeo para textos, né? Então, você tá vendo aqui que eles fazem a transcrição, né? O forte da ferramenta é esse. Aqui, você simplesmente vai clicar pra se inscrever. Vamos descer um pouquinho abaixo pra mostrar aqui, ó. Ó, transcrever áudio para texto. Então, você pode depois dar uma lidinha aqui, ó, que aqui mostra, ó. Então, tem um videozinho da pessoa aqui, ó. E ele vai traduzindo aqui, ó, vai fazer a transcrição do vídeo pra cá. E eu vou mostrar, claro, na prática aqui pra vocês, tá? Aqui diz como que você utiliza. Então, o site é bem explicativo, tá? Que mostra como que você vai utilizar e tudo mais. Tem aqui, ó, como funciona. Então, olha aí, né, se você tiver alguma dúvida. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui na prática. Então, se você quiser se inscrever, você vai clicar aqui em inscrever-se, tá? Vai pra fazer teu cadastrinho aqui, ó. Você pode criar tua conta aqui usando o Google, né? Que é bem prático. Você clica aqui, ele já faz sua tua conta automática aí. Ou você faz, cria uma conta sua aqui, tá? Olha só, uma informação muito importante, pessoal. Que muitas plataformas, às vezes, quando você quer testar, pedem teu cartão de crédito aí, como, né, pra te cadastrar. Já esse não exige, ó. Não é necessário cartão de crédito. Você cancela ao momento que você quiser. Fortalecendo aqui que também tem o plano free, tá? Fica comigo até no final do vídeo aqui. Tem o plano que é gratuito pra você testar a plataforma. Você vai testar ela na forma gratuita. E depois, se você se adequar e gostar, claro, daí você vai usar, vai escolher um plano aí pra ti, com certeza. Então, aqui, nome, e-mail, uma senha. Coloque uma senha bem boa, né, pessoal? Aqui, ó, como nos descobriu. Então, se você chegou aqui pelo meu canal, pessoal, você vai colocar aqui, ó, YouTube. Você marca aqui, ó. Opa. YouTube. Escolhe o YouTube, tá? E clique em concordar e registrar conta. Se você fizer o cadastro por aqui, pessoal, preenchendo tudo aqui, ele provavelmente vai pedir pra você confirmar o seu e-mail. Tá? O seu e-mail que você vai colocar aqui. Então, é só ir lá na tua conta do e-mail. Vai ter um e-mail que você vai receber ali. Confirmação. E você clica em cima dele lá e confirma o e-mail. Tá ok? Bom. Vamos lá. Depois de confirmada a tua conta, pessoal, você vai entrar aqui, vai vir aqui, bem-vindo de volta, né? No caso, se você não entrar pelo teu e-mail, você vai entrar por aqui, vai colocar aí o seu login e senha. E a plataforma é bem rápida pra abrir, pessoal. Muito rápido. Então, tá aqui, pessoal, tá tudo certo. Essa é a plataforma aqui, tá? Que você vai... Já vem com o teu nomezinho aqui em cima. Você pode conferir aqui, ó, o faturamento, o quanto você ganhou aí, ó. É bem bacana, tá? Então, aqui tem a tua dashboard, tá? Pra tu acompanhar tudo aqui. Olha aqui, ó. Vou clicar aqui no dashboard. Vamos abrir aqui pra mostrar. É, a plataforma aqui é onde que nós tava mesmo, né? Então, olha só. Transcrição, traduções, converter aqui, ó, os pagamentos. Pessoal, isso aqui tudo eu vou explicar aqui. Calma, vamos lá. Então, vamos começar aqui pelo início, né? Vamos começar aqui em transcrições, pessoal, que é o mais que você vai utilizar aqui agora. Olha só. Vamos clicar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Se, por exemplo, aparecer pra vocês em inglês, por exemplo, vocês vão clicar aqui. Clica com o botão direito em cima, assim, ó, pessoal. Botão direito e traduzir pra português, tá? Algumas plataformas, às vezes, podem aparecer por inglês, tá? Então, só pra deixar bem explicado. Então, olha aqui, ó. Escolha um arquivo de áudio ou vídeo, tá? Então, aqui, ó. Você pode clicar em procurar um áudio ou um vídeo que tem dentro do teu computador, clicando aqui. Então, vai abrir aqui pra você escolher, né? Olha aqui, um vídeo ou áudio, o que você queira, tá? Ou você pode também, ou inserir aqui, ó. Introduza ou uma URL do YouTube, tá? Então, você pode pegar um vídeo lá do teu canal e colocar ele aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar a opção de... Eu vou pegar um vídeo no YouTube, tá? Bom, pessoal. Vou pegar o link aqui de um vídeo, tá? Vou copiar aqui o vídeo. Tá? Copiado aqui. Peguei aqui, então, pessoal. Vou aqui pro site. Peguei o link de um vídeo. Coloco aqui, ó. Colo ele aqui. Ctrl-C, Ctrl-V pra colar. E aí, simplesmente, vem aqui, ó. Segunda etapa. Selecione o idioma. Então, você vai escolher aqui, ó. Tem entre 60 idiomas que você pode, tá? Fazendo a transcrição aqui, ó. Do vídeo, pessoal. Olha aí, ó. Muito... Tem... É muita coisa, gente. Olha só. É muita coisa, ó. Só de Sarabia aqui tem um monte, ó. Aqui, ó. Nossa, gente. É muita. Inglês. Tem todos os tipos aqui, ó. De inglês que você precisar, tá? De sotaques, né? Como vocês dizem, né, pessoal? Então, aqui. Bom, não vamos enrolar. Eu vou pegar aqui. Já vou ter muita coisa. Depois você, com certeza, contém... Aí, depois que você assistir o vídeo e terminar de ver ele aqui. Você pega aí e faça um teste aí. Utiliza, tá? Então, olha. Eu vou pegar aqui, ó. Português Brasil, Português Portugal, tudo. Eu vou pegar Português Brasil pra nós fazer a transcrição aqui. Só pra mostrar pra vocês como exemplo. Vocês podem utilizar depois na melhor forma que vocês quiserem, tá, pessoal? Número de autofalantes, pessoal. Isso aqui significa o número de pessoas que estão falando neste vídeo. O meu vídeo aqui é somente eu. Então, seria... Deixo um. Agora, se você estivesse numa reunião, ou você tem um podcast, ou você tem um vídeo onde tem várias pessoas, três pessoas falando no vídeo, por exemplo, seria colocar, então, três. Tá? Ou quantas pessoas tiver. No caso, o meu vídeo é uma só. Então, agora eu clico aqui em Upload. Tá? Então, vamos lá. Eu cliquei. Já tá fazendo o procedimento aqui. Vamos aguardar. Muito bem, pessoal. Conforme vocês podem ver aqui, tá aqui o nome, tá? A duração, cinco minutos, tá? O preço que eu vou pagar aqui, olha só. Agora, presta bem atenção. Tá? Aqui é 60 centos de dólar, tá? Então, seria um valor que eu vou pagar aí, que daria em torno aí de dólar, daria em torno de dois, de um e pouco, um real e pouquinho, né? Que agora, comparado com o que você vai ganhar nos sites que eu mostrei pra você lá, como prestador de serviço, como freelancer, não tem nem comparação, né, pessoal? Só pra pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui do Work, que eu tava antes mostrando pra vocês. Só que ganharia 50 dólares aqui em uma hora, pessoal. Então, aqui, eu pego um outro site aqui, olha. Olha aqui, por exemplo, esse daqui, olha. 55, 82 reais pra você fazer uma transcrição. Pega esse outro aqui, olha. Aqui de 50 a 100 dólares, olha aqui, 50 dólares. Menos de 50 dólares, tá? De 100 a 50 dólares. Vamos colocar que 50 dólares você ganha, pessoal. 50 dólares daria aqui quase 100 reais, tá? Você vai gastar pra fazer uma transcrição de um e pouco, dois reais, suponhamos, tá? O teu lucro é muito gigantesco, é muito grande, tá? Compensa muito. Você tem que avaliar essa situação. Quanto você vai gastar pra fazer esse serviço aqui, pra fazer essa transcrição? 60, 100 dólares aqui, vamos dizer que 1,50. Vamos jogar 2 real, quase. Mas você vai depois, vamos dizer que se você estivesse fazendo esse serviço pra um cliente, seria cobrar. Vamos dizer que se cobrasse 50 reais, olha quanto que você não tá ganhando de lucro, tá? Então, olha só, obter de forma humana ou de forma automática? A gente vai pelo automático, claro, né? Então, vamos clicar em obter transcrição automática. Olha aqui, já tá em processamento. Transcrição está em andamento aqui, tá? O bom é que é tudo muito explicadinho. Olha aqui, andamento, tal, tempo estimado, tal, voltar às transcrições. Então, eu voltei aqui, né, na transcrição. E olha só, podem ver que aqui o status já tá como em progresso. Então, ele tá trabalhando, né? Então, tá ainda trabalhando. Então, beleza, o pessoal demorou o quê? Muito, um minutinho e pouco. Ele fez aqui já status completo. Clica aqui em aberto agora, vamos ver. Então, você lembra aqui, cliquei aqui em aberto. O pessoal, ele vai me mostrar aqui tudo, então, tudo aqui é a transição. Transcrição que eu fiz aqui, então, é do vídeo, ó. Tudo escrito aqui, tá? Lembrando, né, pessoal, é digital. Então, quando é digital, pessoal, pode sim acontecer alguma falha, tá? Então, assim, você tem que conferir, pessoal, que às vezes pode ter alguma coisa que saiu aqui, tal, alguma letra aqui que não tá legal. Mas você pode também estar ouvindo e acompanhando. Olha só aqui, ó. Clica aqui no play. Logo mais eu volto com mais informações, dicas e tudo mais sobre redes sociais e marketing digital, tá? Lá na descrição do vídeo tem outros vídeos bem... Então, aqui, tudo que eu vou falando aqui, ele vai passando e você vai conferindo, né, pessoal? Vai conferindo tudo aqui. Eu quero acelerar também, aqui, ó. Quer acelerar aí, ó, teu vídeo, ó. Clica aqui pra ficar mais rapidinho. Tudo mais, tem tudo por aqui. Então, aqui tem três botões. Então, pessoal, depois que você conferiu, seu texto tá tudo certinho, tá tudo bacana, você pode clicar em salvar. Pode traduzir também e pode exportar aqui, ó, também. Todas nesses aqui, ó, pra Word, PDF, tudo que você quiser Excel, tá? Legenda pro YouTube, tá, pessoal? Legenda pro YouTube, pra quem quer fazer aí a tradução para o YouTube, tá? Então, olha só, vamos simular aqui, vamos por aqui, ó, tradução, tá? Vamos traduzir. Vamos, suponhamos que eu tivesse, fosse essa, fosse, tivesse tudo em inglês, pessoal. Então, tivesse tudo em inglês aqui, ó. A gente ia querer traduzir. Então, aqui, ó. Língua-alvo. Então, a gente vai traduzir isso aí pra inglês, tá? Então, vamos pegar aqui o inglês. Inglês americano, teria que ser. Austrália. Aqui, ó, inglês dos Estados Unidos mesmo, ó. Tipo de tradução. Vamos colocar aqui, documento e subtítulo. Aqui é uma legenda, tá? Então, você sempre coloca subtítulo, vai criar uma legenda, tá? E aí, simplesmente, você vai clicar aqui, ó. Traduzir. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí, tá? Clica aqui em traduzir. E olha aí, vai começar a traduzir, tá? Vamos dizer que... Aquela transcrição que tava em português minha lá, que a gente te fez ali, pessoal. Tô jogando agora para inglês aí, ó. Tá? Então, olha só. Ó, quando aparece aberto aqui, pessoal, é que você pode visualizar como ficou. Então, vamos clicar pra ver? Vamos lá. Então, podem ver que ficou aqui, pessoal, ó. O meu texto aqui, ó. O meu texto aqui, ó. O meu texto aqui, ó. O meu texto original aqui e a tradução tá aqui do lado, ó. Tá aqui, ó. A minha tradução, ela tá aqui do lado, ó. Tudo que eu falo aqui, né? No vídeo, está aqui traduzido. E agora, pessoal, agora eu poderia exportar para o YouTube, se eu quiser aqui, criar uma legenda para o YouTube. Então, eu vou clicar aqui e eu posso salvar, né? Eu salvei aqui, já foi lá para o meu download, na minha pasta de download. E como que tu faz ali para fazer a tradução, pessoal? Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, tá? Sobra sobre traduções de vídeo para você aí que quer ganhar mais visualizações. Mas vamos lá, esse aqui eu vou aproveitar para finalizar o vídeo para mostrar as funções da Gglot. Olha só, eu vou pegar esse vídeo meu aqui que está aberto aqui, pessoal, que eu já peguei o link aqui para mostrar para vocês. Você vem aqui em legendas, clica em legenda. Você iria fazer o quê, pessoal? Eu iria clicar aqui em adicionar um idioma. Vai colocar lá o inglês americano que você escolheu ali para fazer a tradução. Inglês Estados Unidos, né? Que foi o que eu escolhi. Então, a gente vem aqui em legenda. Clica aqui para adicionar a legenda. Então, a gente vem aqui para enviar o arquivo, pessoal. Enviar arquivo. Lembra que o arquivo a gente salvou, né? Aqui tu deixa assim, continuar. Salvou lá na pasta de downloads. Aqui, ó. Então, ó. Está aqui, ó. YouTube, ó. Está aqui com o YouTube, ó. Isso aqui, ó. Então, a gente clica em abrir. E está aí, ó, pessoal. Está aqui todo o texto, ó. Já está aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó. Então, se você clicar aqui e dar o play aqui, pessoal, olha só. Isso, exatamente. Já começa a passar aqui, ó. Para te mostrar quais são esses filtros. E também você, de repente, começar a utilizar. Já está rolando aí, pessoal, e as traduções aqui, ó. Antes do ir para o celular e mostrar. É a tradução rolando em inglês, tá? Então, seria você que iria clicar somente aqui, ó. Em publicar. Eu já vou publicar também. E vou aproveitar, né. E vou deixar essa tradução em inglês. Para que as pessoas acessem, tá? Depois, não vamos entrar muito a fundo. Mas vou mostrar para vocês, pessoal. Depois mais como que vocês vão fazer também aqui. Título, descrição e tudo mais. Isso fica para um próximo vídeo, beleza? Muito bem. Então, voltando aqui, pessoal. Agora, voltando aqui. Nós estávamos aqui. Beleza. Vocês entenderam, então, a transcrição que eu fiz. Tradução também. Foi feita a tradução aqui. E agora, pessoal. Olha aqui. Vamos aqui nas forças de pagamento. Aqui, ó. Nas assinaturas. Olha aqui, pessoal. O gratuito, o grátis, ó. Você tem aqui 0,12 minutos, né. De transcrição automática. Mais de 100 idiomas. Ó. No grátis, você tem isso tudo aqui. Depois você vai estar conferindo, tá? Menos as transcrições ilimitadas. Suporte e tal. Você tem 0. Selecionar plano, tá? Então, assim. Esse aqui é o gratuito. Você pode estar conferindo depois. E aí, os de negócios, né, pessoal. Os de negócios aqui. Você vai estar pagando aqui o valor aqui. Pessoal, você vai estar pagando por ano, tá? Aqui, ó. Conforme você pode ver aqui em cima. Se você marcar aqui, é por mês. Tá? Você paga aqui por mês. Já mudou aqui, ó. Por mês os valores. Você pode escolher. Se você quer pagar por mês. Tá? Ou anual. Anual, lembrando. Anual, ó. Dois meses grátis. Então, ó. Compensa, pessoal. Compensa vocês pegarem aqui, ó. Porque o que vocês vão ter de custo e benefício vale muito a pena, tá? E depois, claro, tem o último aqui, o Pro. Então, é muito. Tem todos esses benefícios aqui, ó. Vale a pena depois você ler e conferir com calma, tá, pessoal? Podem conferir com calma aqui. Mas eu sugiro o quê? Começa com o grátis, meu amigo. Comece com o grátis. Escolha aqui, ó. Começa. Seleciona aqui esse plano grátis. Começa com esse grátis aí. E aí, testa a ferramenta. Gostou que você, com certeza, vai gostar. Começa a trabalhar. Se cadastra nas plataformas, nos sites ali de freelance que eu mostrei, tá? Eu mostrei só três, quatro sites aí. Mas tem muitos sites que você pode se cadastrar pra começar a ganhar dinheiro. E aí, depois, você começa assim. Ou faz o seguinte. Uma ideia bem legal. Você pode se cadastrar lá. Começar a divulgar teu trabalho. E começou a pintar teu trabalho pra você. Pessoas chamando, fechando o contrato contigo. Você vem aqui e assina o teu pacote aqui. E já usa, e começa a ativar de vez a ferramenta e usar ela sempre, tá? Lembrando, pessoal, aqui também, assinaturas aqui. É o seguinte, ó. Tem também as recompensas aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Nas referências tem as recompensas. Então, vocês podem convidar seus amigos também. Claro, utiliza. Aprove a ferramenta. Depois, indique ela pros seus amigos. Indique pras pessoas que você acaba, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Ganhando com isso também, tá? Você vai acabar ganhando também, tá? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa ferramenta é muito boa, muito boa. Eu tô usando e já tô adorando demais, tá? Tô usando direto com o meu YouTube aqui. E já tô me cadastrando nas plataformas lá de freelance também pra faturar aí com esse serviço aqui, tá? Pessoal, qualquer dúvida também, deixa na descrição do vídeo, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E, claro, gostado demais de receber essa dica aqui. Gostou? Deixa um like aí, tá? Como eu falei, eu vou fazer mais vídeos sobre a plataforma também. O site. Ou seja, como você quer que eu diga aqui, prefira também, né? E vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, o link do site aí pra vocês, da G Glot. Vou deixar ali na descrição do vídeo pra vocês acessar, testar, usar. Usa aí, começa como eu falei aí. Utiliza ele aí no plano free, plano grátis aí pra você conhecer a ferramenta, fazer teu cadastro, fazer tua conta aí. E começar a utilizar, aumentar seus ganhos, ter renda extra, né? Trabalhando em casa, com transições de vídeo e áudios, tudo mais. Isso é muito bacana, tá? Eu sempre digo que profissão de freelance é a profissão de futuro. Muitas pessoas hoje em dia procuram pra trabalhar em casa. Então, esse site, essa ferramenta, vem pra te ajudar demais. Se você é uma pessoa, claro, que quer trabalhar em casa, no conforto de casa e ganhar bastante trabalhando aí com esse segmento de transcrições de vídeos ou áudios, como você preferir, tá? Então, é muito importante essa ferramenta, muito bacana, tá? Logo mais, eu vou trazer outro vídeo também, como você traduzir seus vídeos, tá? Pra que outros países também consigam ver, consigam ler o que você está falando. E assim com isso, você também acabe ganhando muito mais visualizações. E sabe, ganhando visualizações, você também aumenta a sua renda no YouTube também. Então, pessoal, não esquece de ativar as notificações pra se inscrever aí, tá? Senão você acaba... Eu acabo fazendo os vídeos e você acaba não vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai sair. Com certeza você vai gostar. Tá bom, pessoal? Então, olha só, qualquer dúvida ali na descrição, o link do site pra vocês testar, começar a utilizar, vai estar ali na descrição, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho